Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Santa Cruz e ABC com a torna da série B do Campeonato Brasileiro 2017. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, ganha os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos para a equipe do Santa Cruz. O Santa que é o quinto colocado com 6 pontos. E vem de derrota fora de casa, 1x0 para a equipe do CRB, encarando o ABC, que é o décimo colocado com 5 pontos. O ABC que 20 vitória, 1x0 contra o Vila Nova. É isso aí galera, é jogaço, é clássico, nordestino por aqui. E vamos com a escalação do Santa, vem com Júlio César no gol. Gabriel, Jair, Médio Sonsalos e Thiago Costa. Edicardos, Otávio, Thiago Primão, Everton Santos, Aleph Pitbull e André Alfredo. Contra o ABC, de Edson no gol. Nevi, Thiago Sala, Cleiton e Romano. Edson, Pedra, Felipe Guedes, GG. E Liberia, Dalberto e John Lennon no ataque. É isso aí galera, é confronto direto, é confronto aí. Valendo, uma vaga quem serve aí no G4. E o Santa Cruz já saiu jogando. E eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo. Para ajudar a divulgação para os vídeos da Série B, continuem filmes fortes aqui no canal. E vem trabalhando por aqui, a equipe do Santa Cruz, entra o passe e corta por aqui a marcação. Eli Carlos toca para o Otávio, vem a movimentação, tentou o passe na frente. Consegue cortar por aqui a equipe do ABC. Tevereia, domina, toca para a John Lennon. Entra na sequência do lance e corta por aqui Anderson Salles. A moça para o Pateado, o Primão, Belo, o passe enfiado para o Alife Pitbull. O garoto dominou, tentou encarar a marcação, mas acaba perdendo na sequência. E quem vem por aqui, a equipe do Santa, trabalhou legal. Alife Pitbull, vence um, dois, a batida para o gol, salvou o gol do Santa. Para o gol do Santa Cruz. Para fazer o primeiro por aqui. Aí o detalhe do lance, um, dois. A batida, e no rebote. Para fazer o primeiro, para a alegria da torcida aqui da Ruda. É isso aí, é o Santa Cruz, que é um dos fortes candidatos aí ao acesso à Série A de 2018. Santa Cruz 1, ABC 0. É ABC, tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Porque aqui na Série B não tem jogo fácil para ninguém. E quem vem trabalhando para aqui, o ABC pela direita da Alberto, tocou como é deveria. Devolveu atrás. Olha o ABC chegando, pode ser um belo lance. Ajeitou, bateu para o gol. Gol do César. Grande defesa aqui do goleirão do Santa Cruz. Com o GG, jogada ensaiada. Encarou, levou, tocou no meio. Chegava bem a batida. Sobrou por ali. A batida de fora da área. Para a grande defesa de Júlio César. É, bela chegada da equipe. O ABC, e é esse que eu tenho aqui pela direita. E lá vem a deveria na cobrança. Olha a bola lá dentro. Sai por aqui Júlio César. Romano ficou com ela. Tentou da sequência, mas acabou perdendo. Domina. Vem trazendo a equipe do Santa para o ataque. Belo passe. Vamos ver o saque da sequência. Otávio. Tocou, trabalhou. Apertou por aqui. Fluizão da sequência. Depois, termina o primeiro tempo. E é isso aí, galera. Santa Cruz 1, ABC 0. E o ABC já saiu jogando. E é isso aí, galera. Bora para o segundo tempo por aqui. O ABC, com certeza, vai vir para cima. Vai querer complicar aí a situação. Da equipe do Santa Cruz. Trabalhando o ABC, que ainda não perdeu. Está invicto. Dois empates e uma vitória. O Ney não tocou a pandeira sobre o Pedro. Tentou o passe na frente, mas acabou tocando errado. Para a movimentação dos companheiros para o equipe do Alberto. E encara a marcação. Tem espaço. Tocou. Tentou um, dois. Aí o Juizão para o lance. E marca a falta. É falta para a equipe da ABC. E amarelo para o jogador do Santa Cruz. E tiveria na cobrança. Capricha, meu garoto. Bateu para o gol. Bola sobe muito. E fica apenas tiro de meta. Aqui a equipe do ABC. E o toque na frente. Pressiona para aqui a cobertura. Aleph. Domínio. Viu para o André Alfredo. É o toque do único gol da partida. Que vai dando a vitória para a equipe do Santa Cruz. E tenta dar sequência. Felipe Guedes. Alberto. Não consegue escapar por aqui o ABC. O Santa Cruz consegue o corte. E vem trabalhando no seu campo de ataque. Bola sobrou. Fez o corte. Alive Pitbull. Está com ela. Ela tentou a batida. André Alfredo dividiu. Bota por aqui o ABC. E tenta sair jogando. O time do ABC está muito recuado. E dificulta o trabalho no campo de ataque. O passe na frente. Corta bem Everton Santos. E final de partida por aqui. Santa Cruz 1. ABC 0. É isso aí galera. Mais um grande jogo. Ainda saibendo o campeonato brasileiro aqui no canal. E se você não for inscrito. Não perca tempo. Se inscreva agora. Para acompanhar os próximos vídeos. E muito mais. É isso aí galera. Comente, participe, interaghe por aqui. E acompanhe as próximas partidas. Na Série B. As próximas rodadas aí. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então é isso aí. Canal Rio18 aqui. O melhor time é o seu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.